O Caramelinho partiu, foi para o céu, mas ficou o Caramelão e apareceu esse pretinho aqui. O Caramelinho tinha medo do Caramelão, sentiu falta. É uma pena, são muito vulneráveis. Estava com saudade, né Caramelão? Estava com saudade. Estou triste pelo Caramelinho, muito triste. É a vida, né Caramelão? Tem que tomar cuidado com esses carros aí, viu? Melhorou, né? Melhorou o pescoço, melhorou a ferida aqui. Graças a Deus, né Caramelão? Muito bom, né? Estava com saudade, eu estava com saudade. Sarando, tudo sarando o pescoço, ó. Demora a sarar, né Caramelão? Demora a sarar, machucou muito ele. Foi muito maltratado. Pensou se alguém adotasse você, hein Caramelão? Seria bom, né Negão? Eita! Pena, né? O Caramelinho foi embora. Isso aí. É a vida.